Os adoradores de Deus, os adoradores de Deus Estão hoje cantando e adorando o Rei dos Reis Os adoradores de Deus, os adoradores de Deus Estão hoje cantando e adorando o rei dos reis Pois cante, igreja cante E diga bem alto que só o Senhor é Deus Pois cante, igreja cante E diga bem alto que só o Senhor é Deus Que só o Senhor é Deus Igreja, diga bem alto que só o Senhor é Deus Que só o Senhor é Deus Que só o Senhor é Deus Igreja, diga bem alto Que só o Senhor é Deus Aleluia, 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 aleluia